Bom dia meus amigos, tudo na paz por aí? É, o vídeo de hoje é muito especial pessoal É você motorista de aplicativo aqui na cidade de Maringá Deixa nos comentários aí Você aprendeu a... Seu automóvel... Se aprendeu... Seu automóvel com quem? Deixa nos comentários aí Pois é, então eu vou contar a minha história Deixa eu fechar aqui o vidro Quem me ensinou a dirigir foi meu pai Meu pai, ele... Desde pequeno, desde pequeno assim, que eu tinha uns sete anos Ele me colocava no carro e falava É assim que dirige, vai, vai, na estrada de terra, né? A gente indo pro sítio Eu sempre ia dirigindo, voltava dirigindo, né? Na estrada de terra lá Então aprendi a primeira, segunda, terceira E eu fui cada vez mais Com dez anos eu já sabia dirigir perfeito Aprendi a... A manobrar devagarzinho Fui... Calma aí que a 99 tá incomodando aqui Só um minuto, só um minuto Só um minuto Com quem vocês aprenderam a dirigir Comigo foi uma experiência muito boa Sempre aí... Meu pai ao lado, eu dirigindo Meu pai me dando uns conselhos Me orientando, me ajudando Então o vídeo de hoje é em homenagem a ele, né? Que me orientou a dirigir Me ensinou a... A conduzir, né? É... É... Também vai fazer com o meu da vida também Meu avô Eu tô desligado os aplicativos pra gravar esse vídeo É muito especial, né? Para e pensa vocês aí Quem ensinou vocês a dirigir Hoje vocês dirigem Ganha dinheiro aí Porque alguém parou um pouco do tempo E se dedicou pra te ensinar a dirigir Né? E geralmente, às vezes Tem gente que aprendeu na autoescola, né? Mas... E tem gente que aprendeu com pessoas especiais Aí a conduzir, né? E eu vim contar essa história pra vocês Que eu aprendi... Quando se cai esse aplicativo Caiu E eu aprendi a conduzir aí Com essas pessoas especiais Meu pai, meu avô É... Depois... É... Eu tive um... Eu tenho um padrasto Que me ensinou a dirigir também É... Nas estradas Ele me dava umas dicas também Muito legal Então foram pessoas São pessoas especiais na minha vida, né? Eu falo foram porque meu pai já se foi Meu pai partiu E eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra vocês, pessoal Porque eu tava passando ali Perto da rodoviária Inclusive É muito legal trazer essa história pra vocês Quando eu vim pra... Quando eu vim pra Maringá Eu... Quando eu vim pra Maringá Eu vim sem carro, né? Andava de bike aqui e tal Batalhava por aqui Tudo nas correrias Busão, bike, busão, bike E... Com o tempo Com o tempo Daí eu... Eu ganhei um celta Ah, mano Esse aplicativo devia ter travado ele Vai atrapalhar Eu ganhei um celtinho do meu avô Duas portas Prata Coisa mais lindinha Assim, né? Envelopei Vai, mas eu vou junto pra... Você não sabe dirigir em estrada Nem nada, né? Eu falei Então, vamos Aí meu pai veio junto comigo De copiloto, né? E ele veio me orientando Me ajudando, né? Me dando umas ideias E... Conduzindo as seis Consegui escutar top Aí, pessoal Cheguei lá na rodoviária Cheguei aqui em Maringá A gente não gostou No meu apartamento ali Que eu morava aqui na Zona 7 Aí, só pra ele conhecer e tal Não, já vou embora já Já vamos embora já Me leva lá na rodoviária Que eu vou voltar já de busão Aí, chegamos lá Levei ele na rodoviária, né? Cheguei lá e tal Aí... Vamos almoçar Aí paramos almoçar Naquele... Naquele restaurantinho De frente com a rodoviária Aí paramos ali Almoçamos Tomamos uma tubaína Cara, foi um almoço Especial, né? E... E aí do lado Tinha um... Um barzinho, né? E aí a gente parou Ele no barzinho, né? Ele gostava de tomar pinga Ele tomou uma pinga Ele falou Pode ir pra casa Pode ir pra casa Não precisa ficar aqui Me esperando não Porque... Eu já... Já comprei a passagem O ônibus só sai daqui Acho que duas horas, né? Sei lá Não sei que horário que saía Pode ir pra casa Vai... Vai fazer essas coisas, né? Ele falava bem assim, né? Aí eu fui fazer minhas coisas, né? Fui embora, né? Na mulher que eu acho que eu tinha Acho que 20 anos É, também Fui fazer minhas coisas E ele ficou lá, né? E aí hoje eu passando Eu me recordei Eu recordei Como eu perdi meu pai Há pouco tempo Eu recordei, né? Falei Poderia ter ficado contigo Aqui no bar, né? Poderia ter ficado contigo Até... Até sem embarcar E hoje eu passando É... Veio essa... Essa emoção forte Quando você perde alguém E aí você... Você passa por algum lugar Ou algum passeio Que você fez, né? E você recorda daquela pessoa Vem aquele sentimento forte, né? Daí eu tava até indo Buscar um passageiro Bem na hora Que eu passei E me veio esse sentimento Daí eu falei Vou... É, mano Nossa, incomoda, hein? Aí me veio esse sentimento, né, pessoal? E eu falei Vou gravar um vídeo Pra galera do YouTube aí Conhecer um pouco mais Da nossa... Essa língua, né? De... Eu resolvi gravar esse vídeo Deixa nos comentários Quem foi a pessoa Importante aí Na vida de vocês Que ensinou a vocês Dirigir Ensinou vocês Conduzir É... E a mensagem Nossa, não vai parar de tocar Eu vou passar a mensagem De hoje pra vocês Mensagem de hoje é Aproveita os bons momentos Que as pessoas Que vocês gostam Viva Viva a vida De forma Justa Honesta Cuida das pessoas Que você ama Porque um dia Quando elas não estiverem Mais aqui na Terra Não vai fazer falta Só vai ficar Só vai ficar as lembranças Lembranças boas Os momentos bons E eles vêm de forma Intensa Você sente na pele Aquele momento Você sente Você sente assim Que... É... Como se você Estivesse ali Com aquela pessoa E hoje eu passei E eu quis parar Pra viver aquele momento Só que aquele momento Já não existia mais Aquele momento Já não tava mais Ali com a gente Certo? Então só ficou a lembrança Quem me ensinou a dirigir Foi meu pai Muito orgulho De ter aprendido Com o melhor Beleza? Eu vim Com essa profissão Aí E Nessa Que me deu Uma boa instrução Que me orientou E essa é a mensagem De hoje Beleza? Deixa A mensagem De bota De hoje Boa instrução Tchau 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 Tchau